O garoto, agora ficou pessoal Fala pessoal, começando mais uma pescaria Hoje vamos nesse esquema aqui, levando as coisas na prancha Tá eu e Colibri ali, câmera man oficial do canal Estamos aqui na praia do Riacho Guarapari, rapaziada Vamos lá naquela ilha, acompanha aí, hoje tem tudo pra sair um peixinho Aí pessoal, já estamos chegando na pedra Olha a distância que nós já percorremos Agora é subir aqui com cuidado, pra não se machucar Acompanha aí, mas tá bom hoje, não tá batendo muito Sempre encostar com cuidado, pessoal Observar se não tem oriço Aqui eu sei que não tem, porque a gente sobe aqui direto Mas se você for num lugar que você não conhece Você tem que olhar antes, senão você pode se machucar Aí, olha só Faz com cuidado O macetezinho Usa a própria prancha de apoio Eu aprendi com a Ailton, isso aí Ailton Pesca Ó, mas cuidado pra não escorregar Que é liso, hein pessoal Ó, com o pé de pato escorrega muito Isso aí pessoal, ó Chegamos no pesqueiro Graças a Deus, tudo tranquilo Montar o equipamento, acompanha aí Hoje vai sair peixe, se Deus quiser Tamo junto Aí pessoal, ó Equipamento montado Vamos lá pra ponta Mas tem que ficar atento, hein A maré tá enchendo É perigoso lá naquela ponta Acompanha aí Aí pessoal, ó Como é que tá? Aqui mesmo com o mar calmo Bate muito com a maré cheia Tem que ficar esperto Vou jogar aqui no espumeiro, hein Pertinho pra ver se sai alguma coisa aqui Acompanha aí, ó Só larguei, hein Ó a água, hein Opa Ó Aê, peguei Primeiro peixe, pessoal Saiu um peixinho aí, hein Rapaz Não é grande não, mas Já é Nossa senhora Olha isso, pessoal Aí Olha por onde que ele pegou Sargentinho Opa Cura minha mão não Oá A gente se conhece como sargentinho Vamos liberar ele aqui Que daqui ele vai embora Show Vamos pra mais Jogar aqui agora, hein, pessoal Vamos ver Vamos ver se tem um peixinho guardado ali Ó Ó Deu umas batidas melhor aí, pessoal Ó Peguei, hein Ó Esse é maior, pessoal Peixinho bom, hein É um peixinho bom já Vamos ver o que que é Já é brigador Faz O garoto É Será que é o pampo galhudo, hein Será que é ele Rapaz Esse já vai pro frito, pessoal Olha o tamanho desse carapau, pessoal Olha aqui Esse aqui já vai pro frito, pessoal Eu conheço como carapau Xarel olhudo Deixa nos comentários aí Sempre tem gente falando um nome diferente Vamos lá botar ele na poça Vamos pra mais Tamo junto Vamos jogar de novo ali Simbora Vamos ver se é um peixinho Tá comendo Opa O garoto É outro, hein, pessoal Olha quem é É o sabonete, ó Ladrão de isca Olha o tamanho da boquinha dele Uh Aqui, ó Pra tirar ele, ó Pega com a camisa, ó Mesmo com a camisa é ruim de tirar, ó Tirar um Isso aí, ó Soltar ele na pocinha aqui, ó Daqui ele vai embora, hein Tamo junto Opa Quase mora o mulinete Aí, pessoal, ó Tô usando a paradinha Igual do Ailton, ó Com dois anzóis Daqui a pouco vou explicar como é que eu faço aí, hein Vamos jogar lá Aproveitar a maranchena Vai lá, Coli Lá de cima Aí, pessoal Vamos jogar aí de novo Vamos ver se sai mais um peixe Ó Rapaz Não é grande, não, mas Deu uma levada bonita, pessoal Caraca Vamos ver o que que é Opa Peixinho brigador, rapaz Peixinho brigador Olha lá É ele de novo, pessoal É, pessoal Acho que tem um cardume deles hoje, ó O segundo E esse aqui embuchou Acompanha que vai ter mais, hein Caraca, olha o tamanho dessa onda, Colibri Olha o tamanho dessa onda, pessoal Aê Firma aí, hein Firma aí Uh, garoto Firma aí Viu só, pessoal Ó, de novo Firme aí, Coli Firme aí Firme aí Firme aí Firme aí Viu só Você tem que firmar, mano Vamos pra lá Vamos pra lá que tá perigoso Pessoal Quase arrastou o cameraman aqui, tá Graças a Deus Só machucar de nele Aí, pessoal O resultado aí, ó Nada grave Mas é por isso que eu digo Lá naquela ponta, ó Ó o mar O mar tá um tapete Mas a mara enchendo Tem que ficar esperto Tem que ficar esperto Porque sobe uma onda O dia todo Sobe uma onda Você vacila Não te pega Graças a Deus Não aconteceu nada E bora pra pescaria aí, ó Bora, galera Tô bem, graças a Deus Foi só um corte de leve Mas... Show Aí, pessoal Vamos pescar aqui, ó Aqui tá mais tranquilo agora Viu o que aconteceu lá na ponta Quase aconteceu o pior Mas Graças a Deus Deu tudo certo, né Vamos ver se sai um peixinho aqui Vou jogar aqui, ó Nesse espumeiro, ó Ó lá Um pouquinho depois da espuma Aguarda aí que vai bater, hein Opa Ó Ó, ó Tá batendo Uh, garoto Ó Ai, soltou Soltou não Rapaz, tá vindo pra pedra Caramba E tá vindo pra pedra Será que é o galhudo? Tá com... Tá com cara de ser Peixinho brigador, pessoal Uh Ah, olha quem é Marimbá Pinta no cabo aí, ó Ela correu pra pedra Fogou Pensei que tinha perdido Mas já deu o resultado, hein Vamos pra mais Aí, pessoal, ó Preparar a pernadinha de dois anzóis aí, ó Uma braça de linha mais ou menos aí, ó Uma braça de linha Você vai pegar aqui, ó Deixar uns 30 centímetros E aqui vai ficar uns 60 Eu aprendi com a Ailton Mas eu faço um nó diferente Eu faço um nozinho mais simples aqui, ó Só pego as duas linhas, ó Tão vendo? Vai ficar as duas pernadas do anzol aqui Eu pego, faço a argola, ó Uma Duas Três Até duas só já segura, ó Acabou, ó Aqui Eu vou passar o distorcedor Aqui vocês vão amarrar os dois anzóis Aí, pessoal, ó Aí, agora Tá vendo, ó Tô usando um liderzinho aqui de nylon mesmo, 60 Já tá todo corrido Mas eu vou deixar Só pegar, ó Aquela argolinha, ó Que a gente fez naquele nó Passa aqui, ó No distorcedor Vem aqui e passa por dentro Aí, ó Sisteminho, dois anzóis aí, ó Que eu aprendi com o meu amigo Ailton Tá funcionando bem Vamos pescar aqui agora Vamos ver se é o peixinho Acompanha aí, hein Bora Ô Ah, não ficou Era Ah, ficou Ficou o peixinho, ó Aí, ó Aí quem é Pelo menos é um peixe diferente, pessoal Ó Ó o monstro aí, ó Esse aqui é o monstro, hein Olha o tamanho Sarguinho de beijo, pessoal, ó Vamos liberar ele Soltar ele nessa pocinha aqui Ele vai embora Show Pelo menos um peixinho diferente Opa Bateu mais um peixinho aí, hein Ó Uh, garoto Que cor, hein, pessoal Esse aí já é mais forte Ah, agarrou, cara Ó Mas tá na linha Saiu Saiu Já é um peixinho melhor Vamos ver o que que é Ó Uh Vem com a onda Ó, rapaz Tá nervoso, bicho Aí, quem é Ó o tamanho Essa já é grandona, hein Tá crescendo Tá crescendo Ó o tamanho da pinta no cabo aí Famosa marimbá Sarguo marimbá, ó Camarãozinho Ó, só o 16 Top Vamos pra mais Já tá melhorando Top Bora pra mais, pessoal Vamos ver se há mais Tá crescendo, hein Tá crescendo Vamos jogar aqui no mesmo lugar, ó Fernadinha de dois anzal aí Hoje tá Fazendo sucesso Show Só aguardar a batida Ó o tamanho da onda agora Opa Já bateu lá Ó a raio pulando A raio pulando lá, pessoal Pulou a raio bem ali, ó Ô Peguei o peixe Na hora que eu vi a raio ali Pulou o peixe O peixe bateu Não é grande não Ó o beirazinho Aí, ó Olha quem é É o terceiro do dia Pessoal, eu vi uma raia ali Na flor da água Aquelas arraias pretas Grande Grande Elas costumam saltar pra fora Ficar esperto aí Que a gente consegue ver, ó Aí, pessoal, ó Vou mostrar ele aqui Assim pra vocês, ó O terceiro do dia, ó Terceiro sabonete Viu? O bicho é brabo É difícil de segurar Até na camisa, ó O bicho é um ladrãozinho De isca danada, hein Aí, ó Foi embora Bora Variedade boa de peixe hoje, hein Vambora Vinha na água Vinha na água Ó O garoto Agora ficou, pessoal Agora ficou Rapaz, ele Tá abrindo Cara de pampo Olha lá O garoto Ih, olha Que peixe é esse? Que peixe é esse, pessoal? Vamos ver Ah Quem é? Essa aqui rouba isca com força, pessoal Olha aí A batata, ó Olha aí Show A variedade de peixe hoje Tá top, hein Tamo junto É isso aí, pessoal Ó Final de pescaria Querer agradecer A cada um de vocês aí Que segue o canal Deixa o like Esse mês aí Chegamos a marca de 20 mil inscritos Graças a vocês É... Acho que é o... Esse mês completo Um ano de canal Conseguimos chegar a essa marca aí E eu devo isso tudo graças a vocês Então eu queria agradecer de coração Agradecer o Colibri, ó Sempre que tá comigo aí nas filmagens A todos que já passaram pelo canal aí Tio Carlinho O Derlan Leandro O Ailton O André Todo mundo aí, hein Tamo junto, pessoal Muito obrigado aí Não saiu peixe grande Mas teve bastante variedade de peixe Deu pra fazer um vídeo aí, hein Tamo junto, pessoal Até a próxima pescaria Valeu, galera Que um abraço, hein Valeu